E voltamos trazendo uma notícia curiosa aqui da nossa região, daqui da região da Canastra. O fotógrafo Alessandro Abdala conseguiu flagrar o maior tatu do mundo, é o tatu Canastra. O registro foi feito no Parque Nacional da Serra da Canastra. Abdala relatou que ao longo de quase 40 anos encontrava o que parecia ser apenas os vestígios do animal, como os grandes buracos que ele faz. Abre aspas, incontáveis incursões em busca dele foram empreendidas sem sucesso, relembrou o fotógrafo. Bem, Paulo, interessante isso. E no mês de abril agora, no mês passado, o fotógrafo teve uma grande surpresa. Abre aspas, ele disse, veio caminhando em nossa direção algo grande, desajeitado, incomum para aquela hora do dia. Foram segundos enigmáticos até que a névoa se dissipou para eu entender do que se tratava e gritar assombrado. Tatu Canastra, relata Abdala. Tá certo, o Alessandro, ele descreveu também o enorme tatu como sendo dócil, calmo e sereno. A estimativa é que este mamífero gigante pese, gente, mais de 30 quilos. Ele foi admirado pelo grupo ali que o encontrou por cerca de 20 minutos e rendeu aí diversos cliques das câmeras, que está inclusive aí nas nossas redes sociais, caso você esteja apenas nos ouvindo, né, através da frequência 100,3 FM. Depois entre nas nossas redes sociais que você vai ver as fotos aí do Tatu Canastra. Até o vento mudar de direção, eles admiraram ali o animal, ficaram tirando fotos dele, até que o vento mudasse de direção e o Tatu farejou humanos e desaparecesse novamente, como o fotógrafo descreveu, sendo uma lenda do Cerrado. Que tamanho de Tatu, né, um cachorro, que coisa. Mas que bom, né, a fauna muito diversificada aqui na região da Canastra e abrigando aí esse animal, um dos maiores do mundo, o maior do mundo, como diz aí o fotógrafo.